Oi meninas, oi meninos, hoje eu vim gravar um vídeo sobre jogar, é sobre avião, não é sobre jogar, não, é sobre avião Matheus, eu vou botar pra cá, aí você joga pra cá, daqui de lá Primeiro eu vou mostrar o meu, galera, ele vai, eu vou mostrar o meu Matheus, vamos trocar só pra eles verem, rapidinho, vamos trocar Olha gente, o meu, o meu é esse O aviãozinho O aviãozinho é assim, ó, agora é do meu primo Vem, quer que eu boto no Youtube? Eu sei, vou botar no Youtube pra você gravar um vídeo, tira aí, bota no Youtube Vai gente, agora ele vai mostrar o dele, vai Fala Olha o grandão Grandão tá bem bonito, porque eu que fiz, mas ele quis trocar e eu troquei, tá? Agora de longe Gente, de longe Agora vamos mostrar eles voando É, vem Matheus Vem Matheus Parece que é azul, é azul água, gente Mas só que é verde, mas só que fica longe e é assim A gente pintou de canetinha É assim, dá um bom like Vem, vamos Matheus Tem que ir no telefone Um, dois, três e... Ah, meu voou bem De nós dois Do mesmo Os aviãozinhos Os particular Que vocês conseguirem estar inscritos aqui Me avisem lá no Youtube O meu já foi Caiu lá Agora o meu Agora a gente vai gravar lá no Youtube Pra depois postar lá no Youtube Pra galera ver o nosso vídeo lá no Youtube, tá? Bye bye Já deixa o seu like, hein Tchau